Tá ligado? Então vamos ver se a gente só pede coisas novas, tá ligado? Só coisas novas. Fechou? Tá, vamos lá. Eu vou puxando um por um e vou fazendo a entrevista. Tenho 29 anos, irmão. Sou do Rio de Janeiro, sou de Volta Redonda, na verdade. Fica no Rio interiorzinho, né? Meu nome é João Paulo, tenho 26 anos. Moro no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. E tá trabalhando com o quê? Trabalho com entregas pra uma padaria. Aqui é o Toicinho, mais conhecido como Luiz Augusto, sabe? Meu nome era Toicinho. Eu jogava bola aqui na rua, aí eu jogava sem camisa, né? Aí chegou, de nada passou um cara assim de carro. Aí o cara gritou, ô Toicinho, sai da rua. Aí o cara que começou de Toicinho, aí pô, fiquei nessa, né? Bom, meu nome é Ediel, eu moro em Santa Bárbara do Oeste, né? Mas eu sou nordestino, sou natural do Sergipe. Mas hoje eu moro no interior de São Paulo. Brabo, muito bom. Tá trabalhando com o quê, pai? Eu sou engenheiro civil, né? Eu trabalho com usina solar no estado. Legal. E por que do Nick Jebinha, pai? Eu falo do RJ, eu sou das... Não, mas calma aí. Pelo amor de Deus, não zoa não. Não sou de Volta Redonda, lá tem mais assalto, aqui não tem tanto não. Ô, louco! Eu tenho 24 anos. Sou pergador de caixa. Hum, aquele S&T bem raiz mesmo. Nossa, aquele que só faz pi e quer ir embora. Marlada. Quer ir embora. Bom dia, boa tarde, quase. Eu atualmente resido em Porto Alegre. Tô fazendo faculdade de nutrição aqui. Eu sei que não tô usando minha camiseta do Inter porque eu botei pra lavar também. Aí, mas tenho 20 anos. Fala, rapaziada. Meu nome é Wesley, tenho 27 anos. Amanhã eu faço 28. Bravo. Trabalho. Trabalho com manutenção de elevador. E é isso aí, estudando pra prova da polícia militar e vambora. Sou do Rio de Janeiro, Cabo Frio, interior. Tá a tropa da RJ aqui, hein, véi? Aí, ó. Meu nome também, caralho. Meu nome, pô. É, eu sou a Júlia. Eu moro em Americana. Perto de alguém que falou aqui. É do lado de Santa Bárbara. Isso. É cidade vizinha. Tô aos vizinhos, né? Mora aqui do lado, aqui. Tô, tchau. Tudo bom, gente? Eu sou a Amanda. Incrivelmente, eu sou a irmã do Medeiros. Irmã do Medeiros? E vocês estão na mesma casa agora, não? Não tô. Então não peço uma galinha, por favor. Caramba, que doideira, hein, véi? E você é da mesma cidade? Como é que é? Quantos anos? Não, eu moro no Espírito Santo. E eu sou irmã gêmea. Então a minha gêmea mora no Rio, ele mora em Minas e eu moro no Espírito Santo. Caramba, que doideira, mano. A gente se une pelo LOL. A gente joga LOL. Bom, oi, vó, pra quem conhece, né? Mas meu nome é Stephanie, tenho 30 anos. Moro no Mato Grosso do Sul atualmente, mas sou de Brasília, sou psicóloga. Meu nome é Isabela, eu vou fazer 22 anos, o Gulão também vai fazer aniversário amanhã, né? Dia 24. Amanhã também tô fazendo aniversário, sou de Minas Gerais, estudo em Viçosa e faço arquitetura, tô? E aí, mano, tenho 19 anos, sou do interior de São Paulo e estudo engenharia da computação. Top, top, muito bom. Gente, Ana Medeiros é a minha gêmea. Meu Deus! Família Gê. Vale gêmeas, pai, se paga, galera. Eu sou a gêmea. Estou na cozinha. Ah, você foi esperta, hein, garota, que já fica fácil aí, né? Bandida. Bandida. Basicamente, eu vou pedir pra vocês buscar algum item na casa de vocês num tempo de 25 segundos. Quem não tiver esse item, não conseguir buscar a tempo, vai sendo eliminado. E a premiação vai ser 150 reais no Pix ao vivo, beleza? Prepara, sei lá, vê se a porta tá aberta. Mas agora já era, tá valendo. Eu preciso que vocês aem buscar rápido ou a sua pasta de dente. Rápido. O que você... É isso mesmo, é isso mesmo. Só que não era isso que eu queria pedir, não, galera. Que merda. Mas já foi. Eu fui de à toa. Já foi, já foi. Tava em cima da mesa. Já foi. É... Já trouxe, tava em cima da mesa. Esse foi fácil, certo? Cadê a da Amanda? Não viu o seu, Amanda? Eu fui a primeira, uma das primeiras. Tá, tá. Confesso que eu errei. Não era isso que eu queria pedir. Vai buscar a sua escova de dente. Rápido, escova de dente. Rápido. Eu falei sem querer pasta, gente. Peço perdão. Eu quero ver as escovas dos candangos. Chega mais perto da câmera. Tem as moral com a escova? Deixa eu ver se vai ter uma escova mais acabada. Todo mundo conseguiu. O Carioca ali tá tendo que abrir a dele. Beleza, dormou lá. O Toricinho ali, essa escova de dente dele também tem. Nossa, Toricinho. Toricinho, essa aí sua... Sei não, Toricinho. Já tá usado até hoje. Essa aqui é pra levar o pé. Ui! Escovar o pé, tu. Escovar o pé. O cara tá voando alto. Você buscou, Toricinho. Eu não quero nem entrar em detalhes. Rápido, galera. Vocês vão ter que levantar. Esse vai dar trabalho. Vocês vão ter que buscar um coador de café. Rápido. Na tela. Coador de café. Bora, Ruivão. Bora, Ruivão. Nem que seja aquele papel, Ruivão. Ó, a Ana Medeiros já conseguiu. O Gulão trouxe o seu coador de café. Eu levei pra lá. Filtro de papel, valeu. É, o filtro de papel, valeu. Aí, ó. Acabou o tempo. Todo mundo mostra na tela, por favor. Quem buscou, mostra na tela. Ó, quem não buscou foi a Soraca da Isa. Ó, o meu coador de café. Ah, secou ele aí, Ruivão? Aham. Ah, eu também. Então, beleza. E você, Manoel? Qual que foi o seu, Manoel? É no baninho, ó, aqui, ó. É, Manoel tem... E é você, Júlia. Não viu o da Júlia? Beleza, Júlia. E você, Todd Stark? Top. Eu vou ter que já ir eliminando, galera, porque o tempo tá curto. Tchau, Isa. Esse já foi pedido, mas eu vou pedir mais uma vez. Vai buscar rápido. Cotonete. Rápido. Valendo. Na tela. Rápido. É isso, gente, ó. Acabou o cotonete faz duas semanas. Você tá sem PC? Não, não é possível, pai. Não tem aqui no mercado, viado. Não tem isso, não. Ah, meu Deus. Não quero ter que te eliminar, mano. Eu tenho um argumento. Fala. Cotonete, farol. Eu sou proibida de usar cotonete pelo médico, tá? Mas você usa algodão. Ok. PC fraco, nenhum algodão não tem, pai? Não, porque aqui tá em falta mesmo. Aqui a farmácia mais próxima é lá no centro. Ah, velho, não acredito que eu vou ter que falar isso. PC fraco, você está eliminado. Pô, cara, eu queria ter passado pano pra ele. E aí, galera, passa pano por ser o único gay? Passa. Eu acho que tem inclusão. Volta. É o mesmo LGBT, gente. Volta, volta, volta. Meu orgulho, deixa, deixa. Volta, PC fraco. Volta. Calma, que o PC tá morrendo, pelo amor de... Ih, travou, meu Deus. Calma. PC fraco. É uma coisa de cada vez. Você tem um povo. Você tem o carinho do povo. Então você ainda está de pé. E eu preciso rápido que vocês busquem no guarda-roupa de vocês uma camiseta amarela. Rápido, rápido. Camiseta amarela. Qualquer coisa. Vamos, vamos. Beleza. PC pegou ali uma regatinha. Toicinho tá na área. Ó, o nosso flamenguista pegou. Beleza, e vou lá. Legal, legal. O que é isso aí, o Toddy Stark? Mostra direitinho, pai. Ó, a única amarela que eu tenho é a bandeira LGBT. Hum, e a da Ana Medeiros, ó. Acabou o tempo. Quem não apareceu foi a Amanda. A Júlia, na hora, entrou no quarto. Na hora que o tempo acabou. Meu Deus, Amanda, você sacou um top. O que que é isso aí? Eu nem sei o que é. Eu peguei a primeira coisa amarela, torcia pra não ser uma calcinha. Ai. E o que que você pegou, Rui, Vão? Era uma camisa. Mulher, isso não é amarelo. Isso aqui é amarelo. Isso aqui é amarelo. A bandeira ali é amarelo. Mônaco, todo o respeito do mundo. É ela que pediu pra você voltar, tá? Vai. Todo mundo mostra na câmera, por favor, os itens que vocês pegaram. Todo mundo. Visivelmente. Ó. Alguém aqui tem que fazer o trabalho chato e sujo. Então, tchau, Rui Vão. Tchau, Marconha. Tchau, Ana Medeiros. E, Amanda, você vai acabar ficando em prol das gêmeas aí, porque você pelo menos conseguiu pegar o mito em amarelo, mas você demorou, Amanda. Mas pano foi passado em prol da família Medeiros. Galera, fica ligeiro. Eu preciso que vocês vai agora buscar um controle de televisão. Rápido. Rápido. Controle de televisão. A Amanda já tava esperta, já tava com ele na mão. Flamenguista também. Voltou e sim, voltou. Falta o Jebinha. Conseguiram em 15 segundos pegar o controle. O meu ainda é ferido. Beleza, tá arremendado ali, do PC. Mais rápida. Toicin, esse você vai ter que usar a criatividade, Toicin. Vai buscar um isqueiro. Rápido, isqueiro. Ou um fósforo, pra quem não tem. Aí arruma uma desculpa. Isqueiro. Olha, maconheira. Júlia, peguei no Fraga. Eita. É o fósforo que tem isqueiro. Beleza. Não, não. Quem trouxe fósforo, dá pra valer. Não, quem trouxe fósforo, eu vou passar hispano. Gulão, você tem o seu, Gulão? Não, meu fogão é elétrico. Não usa isqueiro nem fósforo. Ah, gulão. O cara quer... O cara quer... O cara quer... O cara quer... O polícia, pô. Vai ter fósforo, isqueiro. Não usa isqueiro nem fósforo. Ai, eu bati na fossa. Fogão é elétrico. Você foi o único, então, né? E você, Todd Stark? Eu não vi o do Todd. Nada. Só elétrico também. É, o fogão é elétrico, pô. Galera, não vai ter pano. Boa, gostei do que eu vi ali. Galera, vocês vão ter que correr agora na casa de vocês e buscar qualquer tipo de vassoura. Rápido, vassoura. Vassoura, galera. Bora. Será que tem, galera? Vai chegar aquelas vassouras de palha. Tem aquelas vassouras mais de boa pra... Ó, ó lá. Um esfregante, ó. Tem um que esfrega. Beleza. Chegou na área. O outro ali veio até voando. O Todd Sim trouxe logo duas pra garantir. Beleza. É a única coisa que tá intacta nessa casa. A Amanda até agora não chegou com a vassoura, galera. Tempo esgotado. Ai, puta que pariu, cara. A minha casa tem dois andares. Tem Medeiros, gente. Cara, você tem sorte, viu, Amanda? Que você é da máfia Medeiros. Tô falando máfia Medeiros. Sim! Tá, pano passado. Não, você tá me assistindo. Por nossa primeira gincana, vamos passar esse pano aí, galera. Galera, eu preciso que vocês vêm buscar. Calma, calma que eu tô pensando. Calma aí, tô tendo problema lá no bapô. Vocês vão ter que buscar um papel higiênico. Rápido! Esse tá fácil. Esse tá fácil. Um papel higiênico. Ó, o guerreiro já tava perto ali da... No banheiro. Ok, todo mundo chegou. Esse foi fácil, porque foi em 10 segundos, né? Tá bom, pode guardar já esse papel higiênico. Pode guardar. Deu pra ver que todos pegaram. Diminui o tempo. Vou fazer isso agora, galera. Vou colocar 20 segundos no tempo agora. Tá ficando fácil. Vai rápido buscar lá na cozinha o detergente. Rápido! Detergente! Não é possível que não tenha o detergente, galera. Vai me ajudando, guys. Eu preciso de dicas aí, que tá acabando aqui a criatividade aí. Todos chegam. PC fraco, trouxe até no potinho. Mostra o potinho. Ah, legal. Ainda tá escrito detergente do Jebinha. Na hora, Amanda. Você chega... No último segundo. Último segundo. Eu não ia passar pano dessa vez, não, viu? Eu quero que vocês busquem qualquer tipo de moeda. Rápido! Qualquer tipo de moeda! Bora! Vê na carteira do namorado, da namorada, qualquer coisa. Da mãe, Toysi. Moeda! Vamos, Toysi. Moeda. Qualquer tipo de moeda tá na mão. A primeira é a Júlia. Segundo, Camargos. O Toysi tá desesperado. O Toysi abriu o copinho! O Toysi abriu o copinho! Arrumou o copinho! E vai acabar o tempo! Na hora, PC fraca, chegou. Mostra na câmera a moeda. O Jebinha até agora não voltou. Galera, o Jebinha tá até agora procurando, velho. Jebinha, você... Não, Jebinha, não. Volta, Jebinha. Você tá com esse fone aí? Volta, Jebinha. Ah, não tem, velho. É século XXI, é Pix e, pô, e cartão de crédito. Não tem, velho. Não tem, velho. Eu tô correndo tanto, por uns cinco centavos. Meu Deus, ainda bem que minha mãe é fomante. Eu não tenho uma cédula de dois reais, nenhuma moeda de dois centavos. Jebinha, velho. Vai pra casa, pai. Manda um tchau aí, manda um abraço. Toysi, você vai ter que ser esperto agora, Toysi. Toysi, sua mãe ou seu pai tá na sua casa? Tá, mas tá longe. Rápido, você tem que ir buscar um anel. Rápido, um anel. Um anel, uma aliança. Um anel. As que namoram, já estão comprometidas, foi fácil. Ah, eu só vi. Tem vários anel. Olha o tanto de anel que o PC fraco tem. Toysi, faltam o Camargo, que até agora não... Camargo, chegou do último segundo, hein, Camargo? Deu tempo, deu tempo, valeu. Toysi, mostra direito isso aí, Toysi. Ó, tem um anel aqui, tem um brinco bacana. É um anel, beleza, beleza. Tem muita coisa aqui, velho. Me ajuda com pedidos, galera. O que eu posso pedir pra eles agora, chat? Me ajuda. Galera, rápido, mais uma vez, busca qualquer tipo de pelúcia. Rápido, qualquer tipo de pelúcia. Pelúcia, pelúcia, Amanda. Mas isso é um pelúcia, não? Certeza que é? Sim, ó, ele é preenchido. Eu achei que era de plástico. Eu peguei uma capa e foi lá. Toysi, o que o Toysi arrumou ali, Toysi? Toysi... Até agora o nosso amigo Camargo não apareceu. Apareceu! Apareceu! Camargo, que tipo de pelúcia é essa, pai? É aquelas que você pega na maquininha. Toysi, foi no último sec. Eu vou passar esse pano pra você, beleza? Toysi, não entendi o que você pegou, Toysi. Não entendi. Não, pô. Isso aqui é o bagulho que eu uso pra dormir. Cadê? Aqui, ó, é um chapéu de pirata. É um chapéu de pirata. Não tô usando. Chapéu pra dormir, Toysi. Olha aqui, é de pelúcia. É de pelúcia, gira o que? Olha aqui. Juga ele, capivara. Juga ele. Aqui, ó, pra tampar o olho. Agora, Toysi, põe agora esse negócio aí. Põe agora. Deixa eu ver, Toysi. Mostra na câmera, Toysi. Rapaz, já pôs muito do carnaval com chapéu desse. Ah, ele usa pra dormir. Ele usa pra dormir, pra esconder os olhos, galera. E ele falou que é de pelú... É de pelúcia, velho. Pega aqui pra você ver. Valeu, valeu. Não, não, valeu, valeu. O Toysi tem o carinho da galera. Valeu, 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 valeu. Vocês precisam se preparar. Quem não tiver esse item, improvisa. Improvisa quem não tiver. Mas pega uma panela de pressão. Rápido! Panela de pressão, galera. Panela de pressão. Vai dar tempo? E se a mãe do Toysi estiver fazendo feijão lá agora, cara? Será que vai dar tempo, velho? É só uma panela de pressão. Panela tá na... Eita, Toysi, tá pesada a panela? Rapinho, rapinho. Tá cozinhando, rapinho. Tá bom, não valeu. Todo mundo trouxe. PC fraco, trouxe. Pode devolver, galera. Devolve lá a panela. Devolve ela que é melhor. Não deixa de lado. Quem tá vaciado, Toysi, tá cozinhando. O barco tava quente, galera. Quase que eu apanho aqui, tá? Quase que eu apanho. Eu tirei do fogo. Tava no fogo, eu fui lá e peguei. Toysi, que perigo. Ei, Toysi, que perigo que foi agora. Não sei, tem que pedir. A minha mãe tá do meu lado me perguntando o que eu tô fazendo. Tô correndo a casa inteira. Fala que é uma gincana, qualquer coisa. Vale prêmio. Ligeiro, qualquer tipo de gravata. Rápido, qualquer tipo de gravata. Gravata, ninguém usa a casa. Invita, invita alguma coisa, PC fraco. Invita, mano. Usa a criatividade, véi. Legal, mano. Tava pronta, véi. Tá de boa. Foi pronta. Deixa eu dar de boa. Porque não deu, não. Ah, não, PC. Pega um lacinho, qualquer coisa. Não tem lacinho, viado. Não tem nada. Caramba. Acabou o tempo. Ô, Marquinho, ô, Marquinho. Deixa eu falar com você. Não sei se vai passar pano. Não é porque eu não tenho pai, mano. Aí... Já achei uma gravata de pai, né? Pô, achei a minha pata. Uma gravata da minha festa de mina. Calma. Não, aí. Valeu, Toicinho. Valeu, Toicinho. Já tava no seu quarto a todo momento, Toicinho. O único que não trouxe, galera, foi a nossa diva, PC fraco. O que aconteceu, PC? Conta. Que não tem nada, cara. Eu moro no... Minha cobra, não tem nada aqui. Tu que vende nada. O que eu moro é na Baixada do Rio. Aqui, quem mora aqui sabe que não tem nada. Não tem negócio de terra, não tem... Se tu for enterrado, é só enterrado, tá? A farmácia é a mais próxima, é 25 quilômetros. Cara, e aí, galera? E aí, galera? O que que eu faço? 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 O que que eu faço tem? Obrigado, galera. A participação. Tamo junto. Um, dois, três. Tá, pra valer. Qualquer tipo de fruta e verdura. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu ia pedir uma cenoura, galera. Só que eu acho que cenoura alguns não ia ter. Opa! Toicinho chegou com as bananas. Um caixa de banana. Mais uma banana. A Júlia tá com as folhas do alface. Beleza. Valeu, João. E a minha televisão caiu. Minha televisão caiu. Calma aí. Nossa, não! Toicinho, não! Aí, Kenzie, a mãe do menor vai pedir pra você pagar a TV dele agora, mano. Fudeu! Quebrei a TV do cara, galera. Galera, a Amanda demorou um pouco porque ela foi buscar na horta. Mas chegou a tempo. Mas aí, você vai desculpar pra um dia no primeiro dia, gente. Tá muito mais, Kiki. Vai gastar muito mais. Chegou muito. Me fala assim. E aí, vai falar um brinco pra ter isso que eu. Minha mãe, então, notícia. Minha mãe, então, notícia. Aqui, não vai ter jeito do Luiz brincar mais, não. Quase quebrou a televisão aqui. Vai ter que parar com isso. Nossa, escola. Não, e aí, Toicinho? Acho que você vai ter que ir de bala mesmo, Toicinho. Não, não, pô. Vamos embora. Não, não, não. Você é finalista, Toicinho? Toicinho, finalista, mano. Eu sou finalista. Eu tô no final, mãe. Tô no final. Eu vou ganhar dinheiro. Não, mas se eu abrir a televisão, ele paga. Ele paga. Eu vou abrir a televisão. Eu vou pegar a panela de pressão fervendo no fogo. Então, essa aí foi loucura mesmo, Tia. Eu vou abrir isso direitinho. Tia. Parei, parei, parei. Vou jogar na moral agora. Você tá botando a vida em risco por sua causa, Margui. Toicinho, Toicinho. Joga na moral, Toicinho. Você tá saindo do quadro desesperado, Toicinho. Agora eu tô ficando mal, Toicinho. E aí, mano? Eu consegui entender sua mãe. Galera, então vai rápido. Essa aqui é a Amanda. Você vai ter que correr, viu, velho? Você vai ter que correr. Vocês têm que buscar um frasco de pimenta. Rápido, rápido. Frasco de pimenta? Rápido, pimenta. Todo mundo aqui tem hemorroida. Não tem pimenta nessa casa. E... Tem hemorroida, ela falou? Beleza, Júlia. Tá com a pimenta na mão. Tá acabando. Ei, pimenta do Rio, vale? Vale, vale, vale. Toicinho, chegou na hora. Vale, vale. Muito bom, Toicinho. Muito bom, valeu. Já valeu. Vou falar que vale. Bom, galera. Parece que a família, né? A máfia Medeiros foi de beijo. A máfia Medeiros é a máfia da hemorroida. Amanda, e pior que o seu irmão conseguiu buscar no primeiro episódio. Bota fé. Pior que na casa do Miguel Agarral tem péssimo mesmo. Amanda, infelizmente, então, você tá sendo eliminada. Obrigado pela participação, fechou? Toicinho. Então, eu preciso que você use sua criatividade. Talvez, Toicinho, você vai ter que precisar da ajuda da sua mãe. Eu preciso que vocês vêm buscar rápido um guarda-chuva. Rápido! Guarda-chuva ou guarda-sol? Um guarda-chuva, Toicinho. Fudeu, velho. A mãe do Toicinho vai brigar com ele, galera. Será que o Toicinho chega aqui vivo? Já chegou a Júlia com guarda-chuva, Camargo, o Toicinho também. Em 15 segundos eles chegaram e abriu o guarda-chuva. Legal, o parceiro já até abriu. Toicinho, você já terminou a escola, Toicinho? Tô na 9ª, 9ª. Toicinho, vai então buscar pra mim, Júlia e Camargo, qualquer tipo de livro. Rápido! Qualquer tipo de livro, uma bíblia, qualquer coisa, irmão. Qualquer tipo de livro. Tem uma bíblia aí, pai. Tem uma bíblia. Júlia, Júlia. Eu, eu não tenho livro, mas eu tenho um Kindle, que serve pra ler livro. Ai, é verdade, véi, é verdade. E aí, galera? Tempo esgotado. A guerreira trouxe o Kindle. A mãe do Camargo até ajudou ele ali. Não sei se é a mãe, na real. É a mãe, Camargo? É a mãe. Eu preciso que vocês busquem... Ó, vai ser duas opções de itens. Quando eu terminar de falar que o tempo vai valer. Ou um retrato ou um álbum de foto. Rápido, rápido. Ou um retrato ou álbum. Ok, a Júlia já mostrando com o maridão. Beleza. Tava fácil. Tava fácil. Olha que legal. É você pequeno, Toysin? Não, é. Eu que me abri. Ah, lá. O Toysin com a mãe dele, quando era pequeno. Legal, legal, legal. Tá, deu certo. Guys, temos que dificultar isso aqui agora, velho. Teremos que dificultar. Toysin, até com você. Toysin, por favor, toma cuidado. É um item que tem no banheiro. Vai lá pegar uma gilete. Não é nem esse o nome do item, né, mano? O gilete é a marca, só que eles já entenderam, né? Beleza. Buscou, Toysin. Buscou, Júlia. Aquela de dois reais, ó. Buscou, buscou. Valeu, vocês buscaram até rápido. Já voltei, já voltei. Agora tem que ser um item mais difícil e mais assustador, velho. O que eu vou ter que pedir pra eles, chat? Se não tiver o item exato, usa a criatividade, mas busca um chapéu de fazendeiro. Chapéu. Chapelão. Um chapéuzão. Um chapéu. Tem que ser um chapéu. Ei, Toysinho. Toysinho. Um chapéu. Não, é um chapéu. Não, é um chapéu. É um chapéu, Toysinho. Toysinho. Opa, quem chegou lá, galera? Olha quem chegou. Olha quem chegou. Epa. Epa. E o caso da Júlia, galera. E aí? O boné. O Toysinho arrumou um da mão. A Toysinha arrumou. Agora, Júlia. Júlia, eu acho que esse boné, Júlia, do maridão aí, acho que não vai dar certo não, Júlia. Pesquisa no Google pra ver se boné é chapéu. Pesquisa aí. Vamos ver. Boné. É chapéu? O boné é um acessório derivado do chapéu, tendo sua origem diretamente relacionada a ele. Olha o Toysinho passando pano pra concorrência. Júlia, você permanece na gincana do Kenzie. Calma. Galera, busquem. Rápido. Ligeiro. Óculos de sol. Rápido. Valendo. Na tela. Óculos de sol, mãe. Óculos de sol, mãe. O Toysinho. Acho que o Toysinho vai de F. Beleza. A Júlia já chegou toda mandraca. O Camargo chegou parecendo um turista no Rio de Janeiro. Olha como ele vem. Tempo esgotado. Na hora. Toysinho chegou com o seu óculos de sol. Cara, valeu ainda, hein? Valeu. Tá 20... Que atada, brava? Tá 20 segundos o timer. Será que eu vou ter que abaixar pra 15, guys? Qual item eu devo pedir, galera? Me ajude. Deixa eu beber uma água só pra respirar, galera. Guys, por favor, cuidado com o que vocês vão fazer agora lá na cozinha. Mas vocês vão ter que buscar um liquidificador. Valendo. Rápido. Corre, papai. Corre. Liquidificador. Esse Toysin, a mãe dele vai brigar. Vai brigar. F Toysin, já preparo. Toysin vai apanhar. Ó. Ó a mãe dele gritando. Ó a mãe dele gritando. Chegou. Chegou Toysin. Chegou Toysin. Chegou Camargo. Com água. Tava fazendo suco. Toysin já devolve, Toysin. Devolve lá, Toysin. Devolve. A mãe do moleque. A mãe do moleque vai te matar, cara. A mãe do moleque vai te matar, cara. Cara, ela vai ter que dar um prêmio pra ele, cara. De qualquer forma, velho. Fudeu. Cara, eu vou baixar o tempo pra 15 segundos. Toysin, você chegou agora. Galera, esse eu não pedi. Mas vocês tem 15 segundos pra ir buscar um desodorante. Desodorante. Desodorante, Toysin. Desodorante, Toysin. Beleza. Já passa, Toysin, no subaco. Passa no subaco, Toysin. Embaixo da blusa, Toysin. Embaixo da blusa. Beleza, já chegou. Cadê o seu, Camargo? Caralho, eu vi no meu olho, velho. Cadê o seu, Camargo? Eu não vi o seu, pai. Ai, você jogou no olho. Cuidado, Camargo. Cuidado. Galera, um item agora que vai ter mais aonde lava roupa. Vocês estão preparados? É muito longe. É muito longe também. Então sim, corre. Vocês tem que ir lá correndo agora pra poder buscar sabão em pó. Rápido, sabão em pó. Sabão em pó. Tem que ter. 11, 10 segundos. Chegou o sabão em pó de ambos. A Júlia tá com uma marca mais econômica ali. O Camargo chegou na área. O Camargo chegou. Qualquer tipo de caneta. Rápido, qualquer tipo de caneta. Qualquer tipo de caneta. Qualquer tipo de caneta. Meu Deus, será que o Camargo vai de F? O Camargo vai de F? Ele trouxe. Meu Deus, a Júlia. A Júlia não achou? Achou? Tá na mão. Tá fácil, hein, galera? Tô achando que eu tô deixando muito fácil pra vocês, hein, mano? Agora eu vou ter que pegar pesado. Galera, vocês irão ter que buscar agora qualquer tipo de chave. Rápido. Qualquer tipo de chave. Tá na tela, galera. Vamos ver se vai dar tempo. O Camargo já pegou a prova porta. O Toysi já chegou também na área. E a Júlia. A casa é nova. A Júlia chegou. Trouxe do Santos ainda ali. Como é que essa chave não caiu, hein, Marquinhos? Como é que essa chave não caiu, hein, galera? Guys, e agora o que mais que a gente precisa? Tá fácil, tá fácil. Eu preciso que vocês tragam lá até mim duas palmilhas de tênis. Duas palmilhas de tênis. Rápido. Tem que tirar as duas. Senão, não vale. Se for só uma, não vale. Cinco segundos, já se passou. Tem que ser as duas. As duas na tela. As duas. Toysinho, 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 Toysinho. Não, Toysinho. Não, Toysinho. Não. E aí? E aí, galera? E aí? E aí? E aí, galera? O Toysinho não. E aí? Acho que não. Fiquei sem salão. Fiquei sem salão. Já tava na mão dele. Galera, e aí? E aí? Toysinho tá sendo a dúvida se valeu ou não valeu o seu, Toysinho. Mas eu acho que valeu. É sapatênis. É difícil de tirar. É difícil de tirar. É sapatênis. O chat falou que valeu. Galera, agora é hora da verdade. Tem site. Sorte que eu achei esse aqui jogado ali. Agora é pra eliminar, galera. Pra eliminar, mano. Calma, calma. Cara, que loucura, velho. Cara, eu tô amando fazer isso. É muito legal. Galera, qualquer tipo de caixa de sapato. Vai! Caixa de sapato! Não é possível que não tenha guardado. Caixa de sapato, Toysinho! Caixa de sapato tá na mão. Então esse é o nosso primeiro da Nike. A vassoura até caiu. Chegou da Adidas. Uma caixa de sapato toda ruída pelo rato. Não sei o que foi. Chegou outra caixa de sapato também. Na hora do Camargo. Na tela. Eu vou pôr até 15 segundos esse. Porque eu sei que é mais difícil de buscar. Vocês vão ter que buscar pra mim rápido. Uma colher de pau. Colher de pau. Colher de pau. Tem. Toda casa tem. Toda casa de um pobre brasileiro tem colher de pau. Aqui em casa tem. Tem que ter. Primeira. Primeiro. Foi. Amargo. Cadê você? Chegou. Chegou. Chegou a tempo. Na hora. Chegou a tempo. Eu preciso que vocês vão buscar agora em 10 segundos. Fio dental. De dente. Fio dental. Bucal. Fio dental. Bucal. Fio dental. Bucal. Beleza. Ai, o nosso amigo Toysinho. Galera, o Toysinho. Nossa! Na hora! O moleque é uma máquina! Mano, ele chegou voando! Ele chegou voando! Caralho, Toysinho! Você chegou na hora, irmão! Que que é isso, cara? Mas vamos lá, então. Vocês vão ter que buscar agora qualquer tipo de lata de achocolatado na tela. Valendo. Guys, eu queria pôr 15 segundos, mas só foi 10. Eu acho que quando acabar eu vou resetar o segundo, tá? Eu vou resetar. Eu queria pôr 15. Eu queria pôr 15. Ó, resetei. Pô, 15. Aqui em casa, a gente tira da lata e guarda no potinho, irmão. Legal. Não, valeu. Valeu. Olha o achocolatado, ó. Chegou os três. Esse eu vou dar um tempo maior. Eu vou dar 30 segundos pra vocês e buscar rápido. Se não tiver, improvisa. Rápido. Uma furadeira. Vai buscar uma furadeira. Rápido. A Júlia tem. Ela mudou de casa recente. Tem uma furadeira. 30 segundos. Na tela. Eu preciso respirar. Que isso, Camargo? Ô, bagulho, já tava do seu lado. Caixa de ferramenta. Chegou. Só no... Cadê a furadeira? Júlia. Ih, ganhei, pai. Júlia. Ganhei, pai. Júlia. Essa é a caixa, Júlia. Fala, Toysi. Ele não tem. Ó, eu trouxe martelo. Eu trouxe serra. Serra. Trouxe tesoura. Eu trouxe a ferramenta. Eu trouxe a ferramenta inteira. Galera, infelizmente. Isso aqui fura. Fura. Cara, ela é realmente uma furadeira. Júlia, onde que tá a furadeira? Você tem a caixa. Não tem. Essa é econômica, ó. Mas como que fura as coisas? Cadê? Pra furar. Peraí, que senão vai cair tudo. Tô tentando te ajudar, Júlia. Qual que é o seu nick da Twitch, pai? Galera, é... Os três participou. Porém, os três foram bravos guerreiros, certo? Eu, genuinamente, do fundo do meu coração, vou querer mandar 50 conto pra Júlia e pro Toysin. Beleza? Então, eu vou adicionar vocês aqui no Discord. Aí, vocês mandam pra mim no privado. Eu que quero mandar mesmo. Participou até aqui. Valeu demais. Júlia, você que vai ser já quicada agora, quer falar algo? Despedir da galera? Falar alguma coisa? É. O meu namorado, ele desceu pra buscar o iFood, mas eu queria mandar um beijo pra ele. Porque a gente começou a assistir você. Eu, principalmente, comecei a assistir você por causa dele. E hoje, todo almoço, a gente come. Come assistindo você. Vocês comem, hein? Eu vou de companhia, porra. Eu vou de companhia. Obrigado, Júlia. Palmas pra Júlia, galera. Clap. Braba. Um abraço pro namorado aí, beleza? Um beijão pra família. Toysin, você agora, Toysin, quer falar algo pra galera, Toysin? Você é torcida aí. Valeu por tudo. Mas aí, complica, né? Furadeira. Não tem pai pra furar alguma coisa. Eita, Toysin. É verdade, hein, Toysin. Faltou. Eita, Toysin. Galera, clap pro Toysin. Na moral, na moral. Bravo. Toysin, monstro. Obrigado. Camargo. Oi, comigo, papai. Parabéns, Pitbull. Você ganhou aí a premiação dos 150 reais no Pix. Obrigado por ter participado. Você foi o primeiro que eu chamei. O chat já gostou de você. Os moderadores também. Eu vi que gostaram muito de você. E você conseguiu levar esse prêmio. Quer falar algo pra galera? Tamo junto, galera. É isso aí, pô. Pô, Marquinho, parada maneira de fazer, velho. Massa, né, mano? Eu tô investindo nesse conteúdo aí, pô. Final de semana, a galera tá mais pá. Fazer mais vezes então, não é, Toysin? É isso, pô. O Toysin não, pô. Desculpa, Camargo. Foi mal, velho. Eu sou o Dizlex.